A CIDADE NO BRASIL Ora viva boa tarde a todos vocês Likezinho ai Um likezinho no vídeo Bye Espero que gostem aqui da Da nossa gameplay Espero que esteja tudo bem com vocês Vamos aqui a ofertas de trabalho Vamos aqui escolher uma Já fiz mais duas gameplays Gravei mas não ficou Não ficou ok Por isso se não ficou ok Não posto Sabem que eu só posto se aquelas ficam ok O que eu quando digo não ficou ok É que o vídeo ficou cortado O programa a meio da gameplays Esqueceu-se de gravar E o outro E o outro está a travar E eu como não gosto de vídeos a gravar Não ponha Estou sincero Só gosto de vídeos O mínimo de qualidade Vamos conduzir aqui uma secante Tubos de ventilação 4 molhadas Como agora este É um pouquinho de perto Vamos ver este Vamos ver Já sabem Mas a ver se este Corre bem Sabem que isto Comutadores Comutadores assim Para Não é assim Assim é fixe Mas o meu é assim É assim É assim Como é do século já Da Sei lá Já é quase o tempo do celular E é bem 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 Enfim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera Ah É o estudo É o estudo Com ar condicionado Pessoal Olha lá Que fixe Caminhão Chega o caminhão Ah Mocicânia linda Vou comprar uma destas Estamos quase 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 lá Quase lá 96000 96000 Estamos quase lá Pessoal Vamos lá Ligar aqui não é Vamos que vamos Ah Este planta é muito sensível Vamos lá Vamos lá Olé E aí ela Tinha a parar não Ela é bruto É uma cadeira acabada não Siga Acho que ninguém vai me dar aqui uma coisa Espera lá Antes cara ficaria Juntam-me já aqui Acho que esquecem-me por outra vez Ah não Está na base É que tem que ser no baixo Que no outro esqueçam O outro não vale a pena Porque Eu consigo jogar Eu consigo jogar aquele no máximo Mas para gravar não dá Para gravar esqueçam lá isso Para gravar tem que ser mesmo neste Muita pena minha Que os gráficos em Não deve ter espetáculo Vê se o Ah desculpa Não vi o camião Não vi aquele camião Duh Os gráficos no máximo que eu estava a dizer Os gráficos é um espetáculo Tem o brilho do sol Um gajo em que andei com o sol Mas é diferente Os gráficos são melhores Os gráficos são melhores Os gráficos são melhores A vez melhor Enfim Também tudo melhor Mas se é para quem tem um PC Portugama Não é como é eu Não é como é eu O meu PC Jesus Os gráficos Onde aqui a ver se consigo ganhar Para comprar um novo Mas Não está fácil Não está nada fácil Mesmo nada Tudo o que é fácil também não tem piada Não é? Difícil de acabar Coisas difíceis é que é porra É o que é fácil É fácil da gente Vamos que vamos pessoal aí carregando like Ou deslikes Se não for sabe não Estamos obrigados a carregando like Se não gostam carregam no deslikes Nada Aiereee 100g de cada um só Isto tem muita falta Um resistance Enquanto os asesinatos are sentados lá Mas em banque Ou ap haviam 82 Há uma multa Duran by Well Eu acredito Está que apressa Estou que apressa Faz muitas guinadas dessas Eu gosto de conduz só com o dedo Olha lá Forte, forte Vamos que vamos Se não, se não, você vai se desgatar Boa Boa Sempre é melhor que eu jogue a séculos pessoal Sempre dá outra sensação Embora não seja um volante Nada dele, ali além, mas olha Dá para desenrascar Aqui dá-se um resto de desenrascar Não é? Isso mesmo Vai devagarinho Ah, olha aí devagar Também não vou assim, muito devagar Devagar, isso é como devagar Eu ainda vou querer Pode, excesso de velocidade Panolério Faz panelas Fonics Tem que apanhar sempre uma multilucidade Não é uma multilucidade Não é uma multilucidade Tinha um pé pesado e eu Ah, esta merda Tem que valer uma sempre chefe de velocidade Não é uma multilucidade Não é uma multilucidade Não é? Não é uma multilucidade Não é uma multilucidade Não é uma multilucidade Não é uma multilucidade Pessoal, creguem no like ou no dislike Se vocês quiserem Espero que gostem das minhas gameplays Espero que gostem Não é uma multilucidade Não são verde, verde, verde Mas acho que são mais ou menos Acho Acho, não é? Também eu não ia dizer mal Vocês é que podem dizer Eu não ia dizer Parecia mal, eu ia dizer mal dos meus vídeos Não é uma multilucidade Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Agora, para estacionar vocês não virais Jesus vamos cuidar Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Vamos lá, a boca de cabeça. Aliás, isto nunca é fácil, quem costuma ver os vídeos, há alguém que costuma ver, bem que os meus trouxerimentos é sempre para a boca de cabeça, mas não foi dessa. Nada, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Poxa. malvada Oxa Ó, difícil Ao contrário, meu Ó, meu Deus Não mexe mais Nem direto, nem faz nada, está quieto É só uma zelha, meu Pô, Anacristo, esqueça lá Esqueça mesmo Está a ver Eu ganhava 1500, vocês já ganham 1000 500 vão para a multa Só quente Eu tenho que querer 97 É pá, vamos fazer mais uma Hum? Não, fica para a próxima Para a próxima Deve ser de uma vez muito longe Para vocês não vejam já Se ainda é um pouco Pai, esperam que tenham gostado Like do e-mail Saludos para todos vocês Beijinhos e abraços Fui